Al-Mazraba. Al-Mazraba. Vem do árabe e quer dizer lugar de matança. Alma, lugar de árabe, quer dizer matança. Isto era tudo a fábrica. Aqui estendiam o atum todo, vinham os barcos do atum e vinham em caminhões depois por aqui. Nada disso existe por aqui. Tenho saudades daquele tempo em que em Vila Real cheirava sempre a atum cozido. Digamos que eu sou o último moicano. A captura do atum é uma das artes de pesca mais antigas e difundidas nos países mediterrânicos. Desde os tempos da civilização fenícia até aos dias de hoje, o que sucedeu para que o atum deixasse de ser o principal sustento vindo do mar? O que permanece das famílias e da indústria que suportou? Que histórias transformam este enredo de factos, vestígios e locais num autêntico labirinto do atum? A nossa chef de cozinha criou um prato de excelência que é uma combinação entre um prato tradicional algarvio, que é a quinta plana, e o atum. Achámos que essa combinação era ótima para este almoço, para esta conversa que tínhamos. E trouxámos lombo de atum. Deste atum trouxámos vários bocados de lombo, onde fizemos uma base, a base de cebola, alho, louro, bacon, tocinho e presunto. E depois adicionámos amêjoas e adicionámos camarão. E daí surgiu a quinta plana de atum. É uma pesca milenar, a pesca do atum. Nós temos indícios, tanto em moedas como em inscrições, do que foi a pesca do atum há cerca de dois mil anos. Não é preciso ir muito longe. Vamos aqui a Cádiz, que é o almoço de Cádiz, e temos logo a perceção da importância que esta pesca teve, nomeadamente até anterior aos romanos. Costuma-se associar a pesca do atum com as cetárias. As cetárias eram romanas, mas se bem notarmos, acabamos por ver que muito antes dos romanos, nomeadamente no tempo dos cartagineses, aparecem dezenas, para não dizer até muito mais, centenas mesmo, de lugares que estavam implicitamente ligados à pesca do atum. Com o Império Romano, na sua plenitude, muitas fábricas tiveram que existir desde a parte oriental, portanto, aqui do Mediterrâneo, até inclusivamente à zona onde nos encontramos, inclusivamente seguindo a nossa costa ocidental. Esse mesmo Império, que a partir do século I d.C., começa a decair. E ao começar a decair, começam a decair também as produções, porque logicamente estamos a ver, já neste tempo, uma situação de produção em termos industriais para todo o Império. Quando o Império começa a sussubrar, automaticamente essas zonas começam a entrar também de clínico. Esta estupeta de atum tem a obrigação de estar uma maravilha para o que eu estou a ver aqui. Eu ouvi o professor Ucavaco dizer, falar um pouco sobre a história do atum, o atum na época romana, tenho a certeza que ele irá falar muito mais ainda sobre o atum, mas onde ainda não tocámos, e que temos a oportunidade de tocar, certamente, foi na parte que diz respeito ao século XX, nomeadamente a 1970, 1975, quando, infelizmente, este nosso companheiro de refeição começou a perder o peso económico na região, na região Algarvia e em Vila Real, e em Vila Real com mais comunidade até porque é uma das fábricas, as últimas fábricas tinham concentrado, que obrigaram a desviar algumas fábricas de Vila Real, umas encerraram e outras eram só obrigadas a ser desviadas para outras zonas. Estou a pensar, nomeadamente, no grupo que estivemos ligados tantos anos, no grupo da Confaco, que se havia o obrigado a sair de Vila Real para ir à procura do atum, não o nosso atum, mas o atum que lá chamamos albacora, que não é a nossa albacora, mas o atum que chamamos albacora, e o gaiado, que são peixes da família do atum, não são meio atum, são peixes da família do atum, e foi preciso ir à procura deles a outros mares, nomeadamente aos Açores e à Madeira, onde estes peixes continuam a passar, e ainda hoje continuam a passar, tem havido boas capturas deste peixe e destas variedades de atum, mas que não se pesca lá como se pescava aqui, não são armações que os capturam, são pescados por barcos, são pescados à linha, são pescados com isco vivo, mas eu volto ao princípio que foi essa falta do atum em 75, antes de 75, 1970, 72, ao volto a essa época, que obrigou os fabricantes, uns a encerrarem prematuramente e outros a desviarem a sua atividade para outras localizações. A seguir a isso, também começou a aparecer a grande pesca dos cercadores, cercadores oceânicos, congeladores, no alto mar, alguns cercadores ainda como barcos fábricas, não pescando o nosso atum, não se consegue capturar nesses cercadores, por um atum destes de repente teria uma rede com a maior das facilidades, mas obrigou a transferir toda a produção e obrigou a transferir esses barcos congeladores, obrigou e permitiu depois que outras fábricas estivessem nascidas em outras zonas que já não tinham nada a ver com o nosso atum e que estão a fabricar aquela conserva que nós vemos hoje no mercado, mas que nada tem a ver com o nosso atum. Tenho a ideia que a produção de conservas de atum, atum, atunostinos, terá acabado em Vila Real por volta de 1970 também, quando os últimos atuns das armações, como alguma coisa antes, primeiro foi a época áurea do atum salgado, que penso que o Sr. Professor irá referir outra vez ainda as capturas que se realizavam em anos do século XIX, século XIX e não no século XX, as grandes capturas que as armações realizaram e mais recentemente essas capturas vieram a decrescer e que foi necessário enverdar para outros caminhos e para outras indústrias. Primeiro a salga, depois a conserva de atum ainda feita em modos artesanais, com latas não cravadas, mas latas soldadas ainda, e principalmente para exportação, o salgado para exportar para a Catalunha, as conservas para exportar primeiro para a Itália, e quase exclusivamente a Itália, com o primeiro fabricante italiano que apareceu cá, penso que em 1879, e depois as fábricas nasceram também com o grande fito do mercado italiano, e aí sim, aí já com outros peixes e já sem a qualidade que o nosso Tunestinos tinha. É sem dúvida uma homenagem ou para tudo, ou Tunestinos, e não vale a pena falar dos outros primos deles, que são conservadores e que não têm a qualidade que tinha o nosso Tunestinos. O Tunestinos percorre todos os anos o mesmo trajeto, atravessando as águas frias do Atlântico Norte para desovar no Mediterrâneo, desde o período fenício que esse percurso é conhecido e os atuns capturados, sendo a costa do Algarve e a Baía de Cádiz locais provigiados para a sua pesca. Em Portugal, D. Dinis concedeu em 1305 as duas primeiras licenças para a instalação de armações. No Algarve, as experiências iniciais foram desenvolvidas a partir de 1368. No final do século XVI, existiam no Algarve 18 armações e no final do século XIX, a Via XII que continuavam em funcionamento. Ao longo do século XX, as capturas foram diminuindo e as últimas armações deixaram de funcionar no início dos anos 70. Um exemplo é o das quantidades capturadas na zona de Tavira. Dos cerca de 9 mil atuns, registados em 1959, passou-se para apenas um atum em 1972, o ano em que encerrou a última armação, a do Medo das Caspas. Após um período de interregno, opera em 2008 uma armação no Algarve e outras quatro na zona de Cádiz, todas financiadas por capitais japoneses, país onde o atum atinge valores comerciais muito superiores aos europeus. e a imitação no Algarve Eu me criava nas almadrabas de toda a vida, eu aos 16 anos já estava vivendo as almadrabas, até que me jubilé, ou seja, que eu estava toda a vida nas almadrabas. Em uma estado de aprendiz, em outra estado de terceiro, de segundo, até que eu cheguei a capitã. Isto é uma escala como a do Ejército, tem que subir por méritos. E depois, por exemplo, eu estou em Santipetri, estou na Umbria, estou nas Cabezas, estou em Tarifa, estou na Tunara. Onde eu nunca estou, nunca estou em Barbate. São exatamente igual as técnicas básicas, igual que as que se utilizam agora. Eu agora não tenho hábito de estar nas almadrabas, mas a técnica é a mesma. O que varia é a mecânica. Ou seja, que nós não tínhamos instrumentos mecânicos, tínhamos, sim, vapores e motores na mar. Barcos de transporte, que eram os motores, e barcos que tínhamos, que eram vapores. Agora, têm uma quantidade de médicos mecânicos tremendo. Têm um mecânico para fazer-la levantar, têm um mecânico para transportar as redes, têm um mecânico para todo. No princípio do mês de Abril, depois de instalados com suas famílias no Arreal, que além da casa para habitação, lhes oferece ainda a cantina com provisões e escola para os filhos, os companheiros iniciam a dura faina da preparação das redes e das âncoras. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O atum, peixe veloz e fusiforme, chega em estado adulto a medir mais de 2 metros e meio e a pesar mais de 300 quilos. Para os apanharem, necessária a gigantesca armadilha, a almadrava, originalmente introduzida pelos muçulmanos, palavra que significa o lugar de matança. A CIDADE NO BRASIL Armação ou almadrava é o nome dado à arte utilizada na pesca do atum. 8 quilómetros de redes, geometricamente colocadas e presas com quase 90 quilómetros de cabos. As redes são dispostas na vertical, com exceção do copo, em profundidades até 35 metros e sujeitas a grandes correntes. Os cardumes de tunídeos, em migração, são levados a entrar no quadro da armação de onde já não conseguem sair. Aí, são conduzidos à zona do copo e puxados à superfície por uma rede disposta no fundo. É após esta fase que se dá início ao copejo, um momento mais trágico para os tunídeos, mas o mais ansiado pelos pescadores. A CIDADE NO BRASIL Um empresário italiano instalou, em 1879, a primeira fábrica algarvia em Vila Real de Santo António, local onde viriam a laborar mais de 40 fábricas de conservas de peixe em meados do século XX, e onde nasceram alguns dos principais grupos conserveiros nacionais. A globalização dos mercados viria a editar o encerramento das fábricas algarvias de conserva tradicional. Em 2008, só uma se dedica às especialidades de atum, uma produção em pequenas quantidades de piteus desconhecidos fora da região, mas de uma singularidade que marca a identidade de um povo. Eu considero uma aposta vencida, uma aposta que o Dama fez em ter-se lançado para fazer uma indústria, renovar uma indústria, que tinha vindo a perder, suponho com a morte dos Cardoso, que tinha vindo a perder a morte do António Cardoso, mas tinha vindo a perder o interesse para estes pratos. E a verdade é que hoje em dia, em Vila Real, em Vila Real, até Tavira, não há restaurante nenhum, em que não se vejam outra vez o atum, a estupeta, a unchama, e os outros pratos, o bife de atum, o bife de atum feito como se dizia cá, não o bife de atum madeirense, mas o bife de atum grelhado, o bife de atum de cebolada, são pratos típicos que voltaram um pouco fruto da fábrica dele, e do esforço que ele fez, que não deve ter sido nada pequeno, e que, sem dúvida nenhuma, tinha um esforço muito bem-vindo para a terra. O atum, como dizia, é como o porco do mar, até as peles se aproveitam, as orelhas, as faceiras. Antigamente, as fábricas estavam exclusivamente para as conservas, as latas. Os salgados vêm para mais para aquelas pessoas que levavam os pedacinhos em casa não havia outra forma de conservar que não fosse o sal, e então fez piteus, fez piteus com a estupeta, fez com a mochama, a mochama já de uma forma mais industrializada, as orelhas, os rabinhos, as barrigas, salga-se tudo. Isto leva salgado com sal artesanal, das salinas aqui de Casto de Maria, e depois é lavado com água e seco. A secagem, a secagem é que já não é como antigamente, ou salga as moscas. E eram secos com os ventos frescos do norte. Hoje é simulado os ventos frescos do norte. Os atuns estão descongelados, depois de descongelados são cortados, a cabeça, que é o descabeçar, o separar as barrigas do corpo, e depois passa à fase do ronqueio. O ronqueio, lá que consiste em separar o atun em quatro. Diz-se ronquear porque é quando a faca passa pela espinha há um ronco. Então, por isso é que é daí o nome de ronquear. depois do atun separado em quartos, cede-se então à descolagem, tira-se a pele, o sangacho, os rabinhos e faz-se então a mochama. A mochama que é feita com a parte mais nova do atun. Depois de cortada, são estas tiras de retângulos de atun perfeitamente esculpidos, são salgados. Depois de salgadas, são lavadas para lhe tirar o sal sedentário, para que se torne apetecível, e secas num túnel de secaja. Vamos, fabricamos o que é a mochama de atun. Uma parte do atun, o que é a mochama, a secamos, se envazam no vacio e é concretamente o que é a mochama. A mochama se desconhece, ainda não foi promocionada suficientemente como outros produtos, mas a mochama é muito antiga, é do tempo dos árabes, é do tempo dos árabes, é a fabricada, o único que mudou é a esto, é a forma de secado, a que antes se secaba ao ar, de forma natural, e, claro, o tempo te tinha que acompanhar para poder secar o produto. Agora não, agora com a nova tecnologia se secou, um túnel de secado e aí se controla a humedade e a temperatura e vai sempre a que precisa. Está sucedendo que o pescado é cada vez mais escasso, vamos olhando día a día que cada vez o pescado grande vai disminuindo a captura e, claro, esperemos que... depende do que de a pesca nos próximos anos. O que está ocorrendo é que estamos llevando a unha sobreexplotación a las poblaciones de atún e impidiendo ao mesmo tempo a reproducción. Há un gran interés por parte da Unión Europea e por os distintos países da cuenca mediterránea para que esta especie não desaparezca e se estão realizando estudios tanto no mar aberto como no laboratorio para poder reproducirlo e poder incrementar ou ajudar a reproducción dos individuos na natureza e, desta maneira, poder mantener os stocks en un número de ejemplares elevados impidindo que llegue ao tamanho mínimo que, unha vez que se alcance, será moi difícil volver a recuperar esta especie tan emblemática do Mediterráneo e do Atlântico europeo. Antiguamente se hacían las almadrabas en tierra e había muitos atunes, había muitos atunes, non había tanta suciedade como a que hai agora. Agora, non sei, por os ríos que se han cerrado, os aguas que se tiran dos canais dos povos, en fin, que se ensucia, vamos, la mar se ensucia e, ademais, é que se ponen as aguas tan malas que non se poden ver porque, incluso, este, que é rana, moitas veces baja e dice, papá, para casa, aquí, hoxe, non hai nada que hacer e tiñe que ir e tiñe, e tiñe, para estar e non coger nada, non, e, algunas veces, llega, e dice, mira, es que tiñe mo' agua mala nabaja, abaixo, e tiñe mo' agua mala nabriva, pero, en el centro entre el medio, tiñe mo' una capa de cinco o seis metros de aguas claras e está el pescao dando vueltas ahí. El pescao siempre busca agua clara, donde está agua clara hay pescao. Muitos homens y mujeres saíram de Vila Real de Santo António Itavira para as fábricas y armazones andaluzas y hasta marroquinas, contribuindo con el trabajo y los conocimientos necesarios a esta industria. Cuando yo tenía siete años me metí a trabajar en la Almadraba como ayudante de maestros de redes que hacían las redes para la Almadraba y en el cuarenta y siete yo he estado aquí en Ayamonte y en Vila Real para llevar portugueses y españoles para marruecos para trabajar en la Almadraba e íbamos a Tarifa también para recoger gente de ahí. Aquí llevábamos nosotros gente de Carbonera de Recueta de Almería de Lepe y de aquí de Isla Cristina llevábamos gente para trabajar con nosotros en aquella época. Actualmente ya no. No, ahora no. Ahora al contrario ahora nosotros se estamos escapando de allá para acá para trabajar al contrario. cuando en los años 30 del siglo pasado en unos periodos de crisis larguísimos después de la crisis de 29 la crisis mundial Vila Real de Santo António se presentaba con cerca de 1500 trabajadores solo en las industrias de conserva y que al fin y al cabo eran ni más ni menos de una porcentaje elevadísima teniendo en cuenta que el concelio al tiempo no tenía más de unos 9500 habitantes todo el concelio solo 1500 personas trabajaban en la industria de conservas eso dio un background tal a esta población que como a bocado se afirmó hay ainda resquicios de esta misma población pero al tiempo no solo se trabajaba en Vila Real como en tiempos de menos trabajo aquí en la vila acabavam los trabajadores por ir hacer grandes temporadas a Marrocos enseñando a trabajar el atún al sur de Espanha inclusivamente en aquella zona de Cádiz donde hoy en día aún son bien visibles todas las vamos lá Santipetria Conil de la Frontera Barbate donde había armações que estaban implementadas as personas de Vila Real que inclusivamente nos propios cemitérios destas terras lá se encontram sepultados un para acaso tenía aquí un librillo para acaso tenía aquí que fue hecho de 1920 y tal pero sabes O que é? Sim. É uma coisa roubada ao meu avô. Se é do mestre ou do mestre. É, para casa. É. E então... Posso ver? Dá para te ver? Vê do meu avô. Vê. Este livrinho vem de 1920 e tal. Foi começado a escrever aqui pelo avô do Miguel. Depois passou ao mestre de fábrica. Depois esse mestre de fábrica passou a um cunhado dele. Este cunhado dele que chegou a mim através dele, que é o Homero. Este já tinha 87 anos. E era um ajudante desse. Era moço. Não é que o avô do Miguel, se fosse vivo, teríamos feito os balanos? Não. Estamos aqui... Estamos a falar numa... É uma relíquia. É uma relíquia. É isso. Esse livro, pelo que percebo, só passa de mão de mestre para mestre. Só passou de mestre para mestre, foi. Até hoje. Até hoje. Miguel Socorro era mestre conserveiro e dirigia unidades industriais de transformação do atum. Por volta de 1930, deslocava-se para Santipetri, perto de Cádiz, o maior centro piscatório industrial ligado ao atum, no sul da Península Ibérica, com um grupo de operárias que vinha trabalhar na temporada de verão quando os atuns eram capturados. 80 anos depois, o seu neto regressa a esse lugar. Tive uma satisfação enorme há pouco quando ali no café encontrei um antigo trabalhador desta fábrica, um senhor já de idade, que além de nos vir mostrar as instalações e mostrar, nomeadamente, onde o meu avô residia aqui na fábrica, que corresponde àquela porta perfeitamente agradada, também lembrava-se perfeitamente dele e ficou com os olhos em lágrimas quando se lembrou do meu avô. Isso para mim trouxe uma grande alegria e uma satisfação enorme em ver que as relações de amizade se mantinham ao fim desses anos todos. Deve ter sido as primeiras viagens que eu fiz em minha vida com os meus pais, foi precisamente aqui a Santipetri, a São Fernando, porque o meu avô, que era um dos mandadores do pessoal de Vila-Real que vinha trabalhar para Santipetri, e o meu avô faleceu aqui em Santipetri em 1939, pouco tempo depois da Guerra Civil, já em plena Guerra Mundial, e ficou enterrado, ficou no cemitério de São Fernando. E a primeira viagem, a primeira deslocação que eu fiz com o meu pai, quando já tinha alguma idade, era que já tinha idade para viajarmos, foi precisamente aqui, para vir visitar o sítio onde o meu avô tinha estado, e onde tinha estado enterrado em Santipetri, até poder ter ido para o cemitério de Vila-Real Santo António. É mais uma razão que me liga a Santipetri, é mais uma razão que me liga também ao atum, às almadrabas, às fábricas de conservas. Como é sabido, de Vila-Real Santo António, vinham sempre grupos de trabalhadores, migravam na altura da pesca do atum e na altura da conservação do atum, vinham grupos de trabalhadores, devidamente comandados por um mestre, por um chefe, que vinham a trabalhar, juntamente com os trabalhadores aqui da zona, vinham a trabalhar para esta fábrica, eram centenas deles, que vinham todos os anos, centenas de trabalhadores da nossa terra, de Vila-Real Santo António, que vinham para aqui todos os anos trabalhar, fazer a época do atum, e que, com o trabalho que praticavam aqui, na nossa terra, em Vila-Real, infelizmente, também havia fome, nesse tempo, estou a falar do tempo da guerra, havia fome nos dois lados, pois uma parte do pagamento era em espécie, ou seja, que era em atum, atum seco, atum salgado, que era, no fundo, aquilo que muitas das famílias iriam comer durante o inverno em Vila-Real Santo António. É daí que vem a relação, e mais tarde, pois as indústrias conserveiras em Vila-Real também se desenvolveram, e viemos fazer a Vila-Real Santo António, unidades deste tipo, era esta uma unidade maravilhosa, sem dúvida, foi em tempos uma unidade muito grande, não faço ideia quantos metros quadrados, mas certamente uma unidade muito grande, ligada às armações de atum, aqui pela costa de Cádiz, pela Baía de Cádiz, e até daqui até a Trafalgar, é uma unidade muito grande, com todas as condições, com condições de habitação para os trabalhadores que se deslocavam, e equipada dentro do possível, dentro do que havia naquela época, equipada com bons equipamentos, sem dúvida. Música 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 Fernanda da Costa tem 90 anos de idade, com apenas 10, veio com o mestre Miguel Socorro a Santipetri para trabalhar. Música Eu gostava muito, o que tinha medo era das ondas, no mar, banhava, vomitava muito, almariava muito. Música 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 de pé para ver. A mim me dava confusão como é que o atum se deixava apanhar, os atums tão grandes, e os homens dentro da água jogavam-se nus, quase com uma tanga, dentro daquela água e davam uma cacetada na cabeça de um atum e o atum ficava louco, ficava párforo, os atums morriam louco. E eram de três em três que eram apanhados por o rabo, içados para o guindastro, para dentro dos barcos, para vir para a fábrica. E era assim que a gente ia vivendo. Olha, a gente chegava a embarcar assim para o sol posto, umas seis horas ou sete. Umas iam em junho, outras em julho e outras em agosto. Mas eu ia num primeiro turno. Ia, porque o meu cunhado ia fazer o vazio das latas para encher o atum. E íamos, por exemplo, põe-me às oito horas. E chegávamos de manhã cedo, pensando que o tempo tivesse bom. Mesmo ruim, como encharcadas, a gente passava. E era a minha casa, em frente do poço, pela porta dava para ir para o outro lado da praia. E aqui eram as vizinhas todas. E ali fazíamos, naquele poço, fazíamos uma roda de São João. E bailávamos todas, espanhóis, portugueses, todos. Da vez que isto tudo está partido. Ali estávamos todos muito bem sugados. Nunca houve assim guerreias nem coisas nem... Bailava as espanholas que bailavam as portuguesas. Depois amarravam o atum para o rabo e vinham para os barcos para trazerem para a fábrica. Tinha um cais. Tinha ali o cais. Tiravam daquele coisa que o atum era preso para o rabo. Não me tinha. Depois ali eram os homens que cortavam, tiravam a cabeça do atum e outros que calavam ao meio e faziam as postas para meterem dentro de água, para dessangrar. E depois de estar ali uma tarde inteira ou isso, depois coziam. E a gente depois ia a trabalhar nele. Isto era tudo a fábrica. Aqui depois estendiam o atum todo, vinham os barcos do atum e vinham sem caminhões depois para aqui. Mas era o chão batido, não era... Era de outra maneira. Bom, pois, que isto tinha uma secção para fazer o vazio e outras... Era para enlatarem o atum que era lá o fim. Tinha ainda por cima, na vez uma janela ainda ali em cima. Fui tudo abaixo, ficou o tempo. Eu trabalhava em tudo, calhava. Enlatava, trabalhava no vazio, fazia as tampas, as tiras, para fazer as latas, para aquelas latinhas de quarto. Nada disso existe por aqui. O pitou tocava, olha, tocava às vezes às oito. Iamos a trabalhar quando estava o atum cozido, que estavam na armação e tínhamos acabado. Depois saímos ao meio-dia a comer. Depois voltávamos à uma. Trabalhávamos e de noite já íamos a trabalhar no atum que tinha vindo na manhã. Já preparava. Íamos a... Vinhamos para casa e depois apitava às onze horas ou à meia-noite, ou a uma ou às duas, e trabalhávamos à noite no atum. Depois de manhã mandavam uma mulher, a minha irmã, como era só eu e o marido, e ela vinha uma da casa a fazer o café para levar à pessoa que ficava trabalhando. Eu levava uma cafeteirinha e o pão para mim e me levava. Na altura era realmente uma indústria intensiva em mão de obra. Todas as componentes da fabricação eram à base de mão de obra tanto esquartejar o atum, como de changrar o atum, como depois a cozedura, a limpeza do peixe, o enlatáret, tudo isto. Naquele tempo era feito com mão de obra, com mão de obra intensiva. Hoje não é tanto de mão de obra intensiva. A indústria conserveira nacional é uma indústria com salários perfeitamente normais para Portugal. O mesmo se passa a nível de Espanha, são salários perfeitamente normais, mas já não existe uma componente tão forte de mão de obra. Na indústria conserveira, tanto do atum como da sardinha, em Portugal já não existe essa componente de mão de obra. Hoje quando não havia atum para a gente alatar e isso, pedíamos, a gente juntava-se todas e pedíamos ao gerente para nos deixar ir a passear a Cádiz ou a São Fernando ou a Chiclana. Um dia de tarde, lá em Santo Império, mesmo aqui, vinham as pessoas, como vão ali à praça do Ferro Velho, assim, vinha, vinham homens a vender coisas, pratos e coisas e roupa e tudo, e ali comprava muita coisa. E tinha uma loja de mercearia que pôs, os trabalhadores puseram cinco, cinco... Aqui é euros, eram cinco... Duros? Cinco duros, cinco duros cada pessoa, cada casal, e montaram uma lojenzinha para ter as coisas para a gente comprar, o açúcar, o arroz, o feijão e essas coisas todas. O atum e as fábricas de conserva deram, durante muitos e muitos anos, uma vida à Vila Real Santo António, na altura em que havia uma mão de obra intensiva, não só em termos de mão de obra, em termos de riqueza, até em termos de cheiro, que, em se lembrar dos nossos tempos de rapaz, no ar de Vila Real, no tempo da pesca e do tempo da conservação, havia sempre um cheiro a atum cozido no ar, que ainda hoje nos faz saudades a todos. Isso provoca, realmente, uma relação afetiva entre estas unidades que haviam aqui e as nossas em Vila Real. Eu, pessoalmente, toda a minha vida trabalhei em fábricas de conservas, desde que comecei a trabalhar, e tenho saudades das conservas, tenho saudades do tempo do atum, tenho saudades daquele tempo em que em Vila Real cheirava sempre a atum cozido entre todas as ruas de Vila Real. Este atum continua a ser uma fonte de riqueza enorme para toda esta costa sul desta parte da Andalusia. Aqui, pelo menos que eu saiba, existem quatro armações, ainda que se montam todos os anos, para apanhar atum de direito e atum de revés, e que criam uma riqueza acrescida a esta zona, a nível do mar, e que criam uma compreensão muito forte desta conservação de atum, ou em frio ou em salgado. Temos aqui presente, infelizmente, num estado de destruição praticamente total, uma relíquia de tempos idos. Se nos enquadrarmos no tempo, veremos que, efetivamente, com a crise de 29, isto alargando um pouco mais no âmbito económico a nível mundial, a crise de 29 provocou na Europa uma, enfim, uma retração económica que todos nós conhecemos, não é? E Vila Real não ficou, de forma nenhuma, isenta de ter, portanto, que suportar também esses custos. Muita pobreza nas atas camarárias de Vila Real de Santo António encontra-se com a maior das frequências dos anos 30, uma pobreza extrema. Obras públicas que tinham de ser implementadas para dar trabalho a pessoas que, efetivamente, não tinham como comer, em termos globais, não é? Infelizmente, veio a Guerra Civil de Espanha e, com ela, um período negro, trágico, inclusivamente, não só para estas populações que aqui viviam, como aquelas que se deslocavam da Vila Real de Santo António e, não só para aqui, para estas Almadravas do Sul da Andaluzia, como inclusivamente também para outras de Marrocos e para fábricas de Marrocos. Foi um tempo que, se nós o perspectivarmos numa análise muito rápida, podemos ver que foi um tempo de viver, no tempo da Guerra Civil de Espanha, era um perigo, pensar um pecado, comer um milagre. Os espanhóis, aquele ano que a gente veio, chegaram aqui e não quiseram trabalhar. E entre a fábrica cheia de peixe e tudo, não quiseram trabalhar, pois eram um barco de guerra e os mantiram todos e os mandaram para a terra deles. Isso por causa da Guerra Civil? E logo fomos noutro, não fomos junto com eles e depois nos mandaram, ficou isto a... sem dono. A importância do atum era tanta que até a Guerra Civil de Espanha se cruzou no seu caminho. Em Santipetri, as fábricas do Consórcio Nacional Almadraveiro foram um dos alvos militares do Exército Republicano. O navio Churruca atingiu as suas paredes e impediu a elaboração nesse verão sem provocar vítimas. Pois, como te digo, nos avisaron e nos fomos todo mundo ao campo. Fomos ao campo, quando passou o bombardeio, regresamos outra vez a nossas casas. Porque a as casas não lhe tocaron, lhe tocaron nada mais que a as fábricas. Que era o que eles iban buscando, as fábricas. As fábricas fizeram um destrozo. Tengo fotografia precisamente da fábrica, de como quedou, onde entraron. Eles iban buscando o quarto de aceite. Porque se mandaba aceite envasado para as tropas. Estuvieron mandando aceite. E aí foram buscando o aceite. Más que nada. Se vê as conservas, as latas. O rio estava todo lleno de aceite. Pois estava cerca do rio. Estava todo. Aí se vivia tranquilo. E o incidente este que houve, foi o único que aconteceu. Depois, quando estávamos no campo, tivemos que abandonar também. Porque veio a aviação. E todo mundo correndo por o campo. As pessoas maiores que vieram com nós agora. Cuerpo ou terra? Todos os chiquinhos. Cuerpo ou terra? E assim fomos. Normalmente nada. O pobo ni houve herido, ni nada. Eu me fui a Santipetri. Pois tendríamos seis anos. E recuerdo muitas coisas. Claro. Desde seis ou sete anos. Recuerdo onde estábamos os colegios. Onde estábamos a casa del capitán. Onde estábamos o economatos. En fin, tudo. As fiestas que se fazia por el Carmen. As fiestas. O cine. Recuerdo o cine que ponía una pantalla grande e havia que ir com a silla de casa para ver cine. Porque não havia silla. Era um terraplê. E então a gente não esperava. Então a gente ia com a silla de casa, sentava e cogia e veia. E havia muitos niños. Bastante. Porque então os pais... Não é como agora que guarderias e tudo isso. Tinha que ir com os niños por delante. Porque não se quedava em casa de nadie. A parte das casas eram pequenas. Pero... Recuerdo que era uma cocina e uma habitação. Não me lembro mais nada. Actualmente, eu tenho amigos de meu pai. Meu pai é falecido há cinco anos. Tenho amigos de meu pai que me viram a mim como se fosse o seu. Porque nós nos criamos ali. Em um barrio. Onde havia 50 casas ou 40 casas. E éramos todos familiares. O que pedia um café. Se o dava. O que era uma casa para outra. Porque era todo... Era muito pequeno e tudo. E muito reduzido. E praticamente nos conhecemos. Eu ia em barco. Não havia como agora autobus, autocarga. Que ia para lá. Nós íamos em um barco. Que ponia uma almadraba. Concretamente, para lá era um que era o General Rocha. E aí, pois, iam todos os chismes. Os chismes, quer dizer... A cama, a cocina... Com silla, tudo o que podíamos. Então, se chamava chismes. E iam aí as famílias também. Iam toda a família no barco. Muita gente. Iam assim. Tema como o salamento. Como é agora. Isso é na vida. Iam a aventura. A aventura. Os arraiais de pesca e transformação do atum ocupam um lugar ímpar na história do Algarve e da Andalusia. Atualmente, pouco resta desses complexos industriais e residenciais, ainda que alguns lugares preservem essa memória. Esta almadraba é uma das mais importantes de Espanha. Não parece que a deixaram abandonada. Sim, há uma realidade que agora me he escutado e ouviu que querem reformá-lo e fazê-lo como visita turística. Me parece que está muito boa, que é um lugar muito bonito. Eu a parte de aqui, de Espanha, não a vejo... Se querem fazer, uma pessoa que esteja interessada em fazer bem e tenha forma de fazer, me parece uma ideia genial. Mas, atualmente, não está bem. Não está bem. Não está bem. Está dormindo um pouco. Não está reservado. Não está conservado. He visto, he visitado uma aqui de Tavira e me he quedado assombrado porque he visto o que se tem feito ali, um hotel e várias coisas. Mas aqui não. Aqui não se tem feito nada. Na altura decidiu-se recuperar o antigo Arraial Pesca do Atum e transformar numa unidade hoteleira, como podemos ver, numa unidade de quatro estrelas, tentando transmitir toda a história e, ao mesmo tempo, o conforto de uma unidade hoteleira típica de quatro estrelas. Foi uma das obrigatoriedades no desenvolvimento deste projeto. Foi manter a traça e manter todos os edifícios que existiam. O facto de existirem duas cores, entre o ocre e o branco, não é? O ocre determina todas as construções que já existiam. Tudo que é branco são construções novas que foram adaptadas à arquitetura existente e ao que se pretendia em termos das necessidades de uma unidade hoteleira. É um hotel muito procurado pelo mercado nacional, pelo mercado espanhol, pela própria especificidade da localização e da arquitetura e toda a sua envolvência. Em termos de mercados internacionais ainda está um pouco por desenvolver. Há muita gente que, por um lado, fica cá hospedada e não sabe o passado. Quando se dão conta ou são chamados a atenção para esse passado, aí ainda dão mais valor e mais ênfase ao hotel, à localização, à recuperação do património. Conheço um caso que não é o caso do Arreial Ferreira Neto. É um outro caso que é a armação dos três irmãos ou chamada armação do barril. Essa armação do barril aproveitou também as antigas casas, aquilo a que os espanhóis chamam as chancas, que são estas casas de pescadores, que nós temos aí muitas, e que na altura eram precisamente aquelas casas que serviam de dormitório, serviam de acolhimento a todos os trabalhadores, porque a armação era lançada ao mar. A partir de março, março, abril, e depois começava a pescar a partir de maio, junho, julho, consoante ela era de direito ou era de revés. E, nesse sentido, conhece-se um outro caso, para além do Arreial Ferreira Neto em Tavira, para além dos três irmãos ou Praia do Barril, que também foram aproveitados, quer um, quer outro, para uma situação de, em termos de complexo turístico, foi-me informado, fui informado aqui há pouco tempo, que também em Cartaia a coisa se vai processar nesse sentido, porque havia ali uma armação de atum, que hoje está precisamente como esta que nós aqui observamos, praticamente toda ela destruída, desde a casa do, portanto, do mandador da armação a tudo mais, estão em péssimo estado de conservação. Vão procurar também, dentro de algum tempo, disseram-me que não seria assim muito dilatado, que podia ser aproveitada em termos também de complexo turístico. São os casos que conheço de armações de atum, que, eventualmente, já desapareceram, não é? Outras que ainda estão em atividade, pois, que Deus as conserve, mas estas que estão praticamente todas as áreas destruídas, os casos mereciam outro aproveitamento, que não este espetáculo horroroso que nós aqui nos deparamos. A situação é muito simples, se quisermos ver, é que isto daqui a uns anos vai render muito, em termos de especulação, de terrenos. Música 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 Música